Boa, daqui a pouco eu grito, tá? Pra tu lembrar. Oi, amor! Oi! Pum! Vai abrir aqui pra mim, mãe? Fogou? Vem, Tate. Vou passar agora o meu, minha colônia que minha vovó me deu. Agora fala colônia. Vou passar menina. Que cheirosinho. Ah, papai. Colônia que minha vovó me deu. Muito cheirosa mesmo. Eu vou usar, porque a gente vai maquiando, tá? Eu posso usar? Uhum. Não chega não, minha. Chegou rápido aí, ó. Tate, não pega o meu sapato, não. Não, ó. Calma aí, Tate. Vou fechar. Não, ó. Vem, Tate. Dá pra machucar ela. Vem cá, filha. Tate, Tate, aqui, ó. Não, filha. Vai machucar ela. Vai machucar o rostinho dela. Ó, fechar, ó. Fechar. Cuidado, mano. Vai machucar ela. Cuidado. Não, vai fechar. Fechei. Calma aí, vou lá pegar o controle. Tô voltando já, meu amor. Ui. Vem cá, vem. Vem. Vem, Tate. Vou colocar o sujeito pra mim, tá bom? Aí eu vou levar asquinhas. Posso? Tá, Tate? Olha aqui o dedinhozinho, tá, papai? Você pode agotar, tá, papai? Entendeu? Vai, vamos lá, vai te pedir. Tate. Não pode ver o ventilador, hein, menina? Mas você não pode ver o ventilador, hein, menina? Não pode ver o ventilador, né? Não pode ver o ventilador, mas você não pode ver o ventilador. Não pode ver o ventilador, mas você não pode ver o ventilador, mas você não pode ver o ventilador. Não pode ver o ventilador, mas você não pode ver o ventilador. Não pode ver o ventilador. Tem que ver o ventilador. É isso, sim. Eu não sei o que eu vou falar. Não, deixa eu tomar ele falar primeiro, agora não. Deixa eu tirar. Agora não, não precisa, chora da manhã. Toma tudo bem primeiro. Não tira, amor. Ponto. Não tira, não faça isso. Não tira, senão vai fazer xixi aí. Ah, não faça isso, a barriguinha dela, não pode. Não pode fazer assim, não pode fazer. Machuca o biquinho. Não, não só faz assim. Não pode, machuca o biquinho dela, é sensível. Ela é bebê. Devagar com ela. Devagarzinho com ela. Deixa ela sentadinha, por favor. Olha, essa blusinha é bom pra gravar os videozinhos, que não fica parecendo o meu peito, ó. Mas quando você botou ela, já virou as costas. Não pode, velho. Pegar meu vincinho. Tchau. 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 Tchau.